O retrato do jurista Paulo Roberto de Gouveia Medina, conselheiro federal e medalha Rui Barbosa da atual gestão, foi inaugurado. O desenho ficará exposto no Centro Cultural Evandro Lins e Silva, na sede da OAB, em Brasília. A espera era de ansiedade, mas durante a noite, após o pleno do Conselho Federal, em fevereiro de 2015, o retrato do jurista Paulo Roberto de Gouveia Medina, conselheiro federal e medalha Rui Barbosa da atual gestão, foi inaugurado. É um momento que ocorre uma única vez por gestão do Conselho Federal da OAB. Um momento em que a mesa e a placa com a imagem do homenageado é eternizada neste espaço, que é um espaço de congraçamento dos líderes da advocacia brasileira, dos 81 conselheiros federais, que são escolhidos para dirigir os destinos dos 850 mil advogados do Brasil. A minha relação com Paulo Medina é longeva, é antiga e, sobretudo, a minha admiração por esse eminentíssimo e querido colega vem de longa data e só fez aprofundar-se, só fez crescer com os anos que se seguiram. Depois, vim presenciar o talento, a competência, a lanheza de Paulo Medina no Conselho Federal da OAB. Eu tenho a impressão, e creio que todos podem me confirmar isto aqui no nosso plenário, quando Paulo Medina pede a palavra, segue-se um silêncio oceânico, na verdade, todos param para ouvi-lo, porque tamanho é o aprendizado que nos é devolvido de forma tão generosa no curso de suas preleções no Conselho Federal da OAB. O desenho ficará exposto no Centro Cultural Evandro Lins e Silva, na sede da OAB, em Brasília, junto com a galeria de retratos de outros nomes que fizeram a diferença na história da advocacia. Militei intensamente na política universitária do meu tempo, que foi de 1958 a 1962, quando eu me formei. A partir daí, eu me tornei advogado, procurador do município, mais tarde professor e, finalmente, conselheiro seccional e conselheiro federal da ordem, depois de ter atuado também na diretoria da subsessão sediada em Juiz de Fora, a quarta subsessão de Minas Gerais. De modo que esse quadro revela, de uma maneira muito significativa, a minha trajetória de vida. Desde os tempos da vida acadêmica, da política estudantil do meu tempo, até esse momento culminante da minha vida, que é o da autógrafa da medalha Arruba Arbola. Em reunião no Conselho Federal da OAB, ficou decidido o tema da 6ª Conferência Internacional de Direitos Humanos da Entidade, a efetivação dos direitos da igualdade. O evento será sediado na capital do Pará. Com a presença do presidente do Conselho Federal da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, do diretor tesoureiro Antônio Oneíldo e do presidente da OAB Pará, Jarbas Vasconcelos, o encontro destacou a atualidade do tema. Somos uma só nação, um só Brasil. Todos devem ter igual respeito, igual tratamento, independentemente da diferença de pensamento, de origem, de raça. E esse é o temário principal da nossa Conferência Internacional de Direitos Humanos, que no próximo ano, no mês de abril, marcará em Belém do Pará, mais uma grande conquista da advocacia brasileira em defesa de uma causa cidadã, que é a preservação dos direitos da pessoa humana no Brasil. Antônio Oneíldo Ferreira é diretor tesoureiro da OAB Nacional e representante do Norte do Brasil na diretoria. E por isso, comemorou a escolha de Belém. No que tange a realização na Amazônia e a abordagem desses temas lá, a realização do evento lá, lança um olhar e cria uma oportunidade de se conhecer temas e aspectos da Amazônia que precisam ser enfrentados de uma forma razoável e superados, pois temos lá problemas atinentes à questão de oportunidades, a questão do meio ambiente, a questão racial, a questão de étnicas. Então, esses aspectos são importantes num evento relativo a direitos humanos. Então, é uma oportunidade de se realçar esse sistema, se realçar esses cenários e essa realidade para a pauta nacional com o intuito de fortalecer e o país em conjunto contribuir para a melhoria e a superação desses assuntos. Jarbas Vasconcelos, presidente da Seccional Pará, destacou a importância do evento para a região. Segundo ele, a Sexta Conferência Internacional lançará luzes sobre as realidades, aprimorando o Estado democrático de direito tanto para os advogados quanto para a sociedade. Todas as grandes violações aos direitos humanos que ocorrem no Brasil, as mais graves, as que têm uma ampla repercussão no mundo, na imprensa internacional, elas ocorrem, lamentavelmente, nas fronteiras da Amazônia, que são as fronteiras de expansão do Estado brasileiro, onde o Estado democrático de direito, lamentavelmente, ainda não é uma realidade efetiva. Portanto, para nós, essa conferência vai lançar luzes sobre temas, sobre realidades, que com certeza, que a consequência será o aprimoramento do funcionamento do Estado democrático de direito, trazendo mais proteção e tutela para os advogados e para a sociedade que caminha para a justiça na busca de consolidar os seus direitos e os seus interesses sociais e coletivos. A 6ª Conferência Internacional de Direitos Humanos da OAB acontece entre os dias 27 e 29 de abril de 2015, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém do Pará. Mais informações, acesse oabpa.org.br. E depois do intervalo, você vai ver o vídeo institucional da Ordem dos Advogados do Brasil, Liberdade e Igualdade, Nossa Missão. Daqui a pouco a gente volta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto